Entre os dias 20 e 21 de junho, no Clube Santa Mônica, em Colombo, no Paraná, foi realizado o Campeonato Sul Brasileiro de Natação. Representando o município de Palmas, os atletas do Clube Recreativo Palmense, o Clube União, e também os alunos do Super Aquático participaram do evento. Luís Alângaro destacou-se ao conquistar o primeiro lugar no 50 metros peito feminino, categoria PITS 1, trazendo orgulho para a terra palmense. Eu vim compartilhar que eu fui no Sul Brasileiro. Eu iniciei em 2023, que eu dei uma pausa em 2022, mas eu comecei a iniciar depois de 2023, começo. E como que foi participar dessa competição? Foi bem legal, porque eu consegui ganhar medalhas, né? E eu fiquei muito feliz. E essas medalhas que você ganhou, o que elas representam? Para mim, representa muito esforço, que eu consegui pegar medalha treinando bastante. Eu acho que o maior aprendizado é que quanto mais você treina, mais você consegue e você consegue ir evoluindo conforme você quer, né? A gente apoia o esporte sempre, né? Então, enquanto ela quiser participar das competições, a gente corre de atrás. O Clube União foi credenciado em fevereiro desse ano para as competições regionais na categoria de natação. A categoria da Luísa é PITS 1, que é para a idade de 11 anos. E a gente está participando todo mês de um campeonato. Esse campeonato, que é o Sul Brasileiro, é o campeonato mais importante dessa categoria, porque pega os três estados, né? Que seria Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. E foi muito importante porque ela atingiu uma marca boa nos 50 metros peito. Ela fez um tempo de 39, 59 e conseguiu o primeiro lugar. O aprendizado é assim, que nem eu digo para ela. O único jeito de você conseguir competir bem, melhorar o tempo, é treinando. Não existe outra forma de a gente conseguir, né? E o que a gente tira disso das dificuldades é que não é fácil a gente organizar, carregar, levar, ficar. A gente sai do serviço para poder atender, né? Mas também é muito gratificante, né? A emoção de ver ir para um pódio, a emoção de ver competir, ver que nadou bem, não tenho nem palavras para dizer. Hoje ela tem o apoio do Clube União, da academia, né? Da performance, que é a Super Aquáticos, que o professor acompanha, né? Ela treina lá. E é os pais mesmo que mantém, né? Os pais, eu que faço as inscrições, né? Porque eu fiz o credenciamento do clube, então eu tenho acesso à federação. Faço a inscrição e a gente que leva de carro fica lá e acompanha. Quando eu fiz o credenciamento do clube, daí sai um checklist de toda a documentação que precisa. Então, hoje a gente credenciou, hoje a gente pode credenciar 10 atletas, no caso. A gente tem 4 atletas credenciados. Fora a Luísa, a gente tem mais 3 atletas que também vão nas competições, né? E a gente espera que continue por um bom tempo e que venham mais atletas e que os pais queiram participar. Porque não é só a criança querer, mas os pais também ajudar e apoiar e incentivar. Porque o esporte é muito importante para a qualidade de vida. Porque o esporte é muito importante para a qualidade de vida. Porque o esporte é muito importante para a qualidade de vida. Porque o esporte é muito importante para a qualidade de vida. Porque o esporte é muito importante para a qualidade de vida. Porque o esporte é muito importante para a qualidade de vida. Porque o esporte é muito importante para a qualidade de vida. Porque o esporte é muito importante para a qualidade de vida.